Olá, boa tarde. Agora são duas horas e oito minutos. Nós passamos a transmitir direto de Belo Horizonte, do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária remota desta quinta-feira. Nós vamos acompanhar agora a leitura da ata da reunião anterior feita pela deputada Laura Serrano. Acompanhe. O deputado Carlos Pimenta, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo o secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados o projeto de lei nº 2.135 de 2020, os requerimentos nº 5.309, 5.437, 5.902, 5.974 e 6.128 a 6.131 de 2020. E o requerimento ordinário nº 885 de 2020. Proferem discursos os deputados Gustavo Santana, Sargento Rodrigues, Virgílio Guimarães e Betão e a deputada Andréia de Jesus. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões. Duas, reformando despachos anteriores e determinando que os requerimentos nº 5.794 a 5.798, 5.821, 5.823 a 5.832, 5.869, 5.895 a 5.901, 5.914, 5.915, 5.924, 5.982, 6.008, 6.010 e 6.011 de 2020. Tem uma tramitação prevista no item 2.5 do Acordo de Líderes, acolhido pela decisão da mesa publicada no Diário do Legislativo, no dia 21 de março de 2020. E que o requerimento nº 5.980 de 2020 seja distribuído à Comissão de Minas e Energia, em razão da natureza da matéria, ficando referido o requerimento aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno. E defere o requerimento ordinário nº 885 de 2020. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão a... Não havendo que quem sobre a esta se manifeste, doa por aprovado. A presidência, diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia da Covid-19, e da importância da adoção de procedimentos de prevenção, infecção e a propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa 2737 de 2020, observando-se o disposto no inciso 2 do artigo 14 e no artigo 22 do Regimento Interno e nas demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenada das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Silégio ou no ambiente de videoconferências do Zoom. Dois. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Silégio para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. Terceiro. Será admitido a parte do grande expediente, que não excederá a três minutos nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno, para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Quarto. Para arguir questão de ordem nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se inscrever na plataforma Silégio na aba Reuniões Plenário. Quinto. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Sexto. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar escrito. E assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. O presidente, não havendo correspondido a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. A presidência indaga se o deputado doutor Jean se encontra online para fazer uso da palavra. A presidência indaga o deputado doutor Jean se encontra online para poder fazer uso da palavra. Alô, oi, oi. Doutor Jean. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, doutor Jean. Oi, senhor presidente. Me desculpe, é que aqui estava aparecendo fechado aqui. Ok. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os mineiros, mineiras, ao povo do Vale do Chequitinhonha, dos vales, do Mucuri, do Norte, de onde estou agora, especificamente na cidade de Almenara, no Baixo Chequitinhonha, de onde estou falando nesse momento. Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente, eu não sei se essa semana, por algum motivo, pode eu não ter notado, pode ter passado desapercebido, devido às quedas aqui na internet, eu já vi o senhor realmente reclamar disso, e com razão, quando a gente está no celular, muitas vezes a pessoa liga e cai. Eu não sei se alguém pediu aí um minuto de silêncio pela morte em respeito a Dom Pedro Casaldálica. Se por acaso não pediu, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio a Dom Pedro Casaldálica. Doutor Jean, antes de deliberarmos aqui pelo minuto de silêncio, gostaria que a vossa excelência dissesse o nome da pessoa pausadamente, para que a gente pudesse aqui se manifestar. Dom Pedro Casaldálica. Dom Pedro Casaldálica, é isso? Dom Pedro Casaldálica, bispo do Araguaia. Está difícil. A presidência pede a todos que façamos um minuto de silêncio. A presidência pede a todos que façamos um minuto de silêncio. E aí Doutor Jean Vassalense tem a palavra novamente Senhor presidente Dom Pedro Foi um grande líder Da igreja católica Dom Pedro Casaldálica Uma figura Um ser humano Que eu tive a oportunidade De conhecer Na minha adolescência Na formação, no curso Fé e Política Eu tive a oportunidade de conhecê-lo No curso de verão Lá no Teatro Tuca Em São Paulo Uma pessoa que Só de olhar pra ele De ler um pouco sobre a sua história A gente Adquire uma energia fantástica De lutar pelos que mais precisam Tentando imitá-lo Um pouco, um pouquinho só Ele Que durante muitos anos Viveu na Araguaia Alguém Que dedicou a sua vida Ao povo brasileiro Aos Principalmente aos mais pobres Eu Hoje Queria lembrá-lo E imaginar Como Em tantos momentos Ele ficou indignado Pelas injustiças Causadas Por muitos A aqueles Que lutam De maneira justa A terra Ele que lutou Tanto pelos que mais precisam Ele se foi Agora há poucos dias E Agora Ontem Especificamente Eu fico imaginando Como estaria ele Mais uma vez Indignado Ao ver A PM Ao ver De certa maneira As autoridades Certas autoridades Concordarem Com o que foi feito Ontem No Quilombo Campo Grande Em Campo do Meio No sul de Minas Eu quero aqui Deixar a minha solidariedade E a minha luta A mais De 450 famílias Dizer A vocês A resistência É necessária Muito necessária Após Vários pedidos De vários parlamentares Chegou até a nós A comunicação Que o governo Haveria recuado Que o governador Romeu Zema Haveria recuado ontem E parece que Entre idas e vindas Eu quero mais uma vez Solicitar Que as informações Que tivemos hoje Pelo menos As que chegou até a mim Que não foi bem assim Os rumos Que foram dados Num momento difícil De pandemia Fazer O despejo De 450 famílias As informações Que eu tive Foi que a escolinha Foi destruída Num momento desse Em qualquer momento Em qualquer momento Tirar um povo Que produz De uma terra Que não tinha A sua função social Eu sou um dos Que acredito Que Deus Criou a terra Para ter Também uma função Social Aliás Talvez a maior Das funções Da terra Da mãe terra É a função social Então Eu Quero aqui Fazer coro A todos Os parlamentares Independente De sigla partidária A todos Aqueles A Dom Vicente A Dom Outro bispo Hoje Dom Pedro Também Dom Vicente De Brumadinho Ouvi uma fala Dele hoje Fantástica A todas as lideranças Religiosas Que estão Indignadas Com isso Indignadas Com esse gesto O quilombo Muito Produz É lindo Ver a produção Que aquele povo Tira daquela terra E que muito Abastece A cidade Então Eu quero aqui Deixar Mais uma vez O pedido Fico feliz De ver aí A companheira Laura Serrano Presidindo Essa sessão Companheira Laura Eu lhe admiro Admiro a sua luta E lhe peço Você como Deputada Do partido Do governador Entre nessa causa Solicite ao governo Você Que é Vossa excelência Que é Junto comigo E a deputada Ana Paula Coordenadora Da frente em defesa Das crianças E dos adolescentes Pense Quantas crianças E quantos adolescentes Vão ficar sem lar Vão ficar sem a sua escolinha Quem Teve E tem a oportunidade De conhecer a história Daquele povo Sabe A função social Fantástica Que aquela terra Fazia na vida Vezes Então eu primeiramente Queria pedir isso E colocar Aqui O nosso mandato A nossa luta A nossa luta A disposição Daquele povo Para somar A tantos também Que estão lutando Queria Também Em um segundo momento Agora Agradecer Mais uma vez Ao presidente Augustinho Patrozes A mesa diretora A essa casa Aos servidores Que estão aí De uma certa maneira Se expondo Correndo riscos Para que essa reunião Aconteça Para que nós Possamos também Fazer o enfrentamento A pandemia Daqui da nossa função De deputado Porque também É uma maneira De fazer o enfrentamento Eu quero agradecer A todos vocês E dizer Que Concordo E acho Que a Assembleia Tem que continuar agindo Do jeito que está agindo Aliás Cada vez mais Se puder ter Mais segurança Melhor ainda Mesmo assim Com todas Essas dificuldades A Assembleia Não parou Está trabalhando E muito Aprovamos Muitos projetos De leis Precisa agora O governo Colocar Esses projetos Em ação Por exemplo Também Precisa Colocar Para que se proíba Que faça Despejo Em tempos De pandemia Tantos projetos Interessantes Que essa casa Pautou E aprovou Tantos outros Foram discutidos Outros estão Em pauta Os parlamentares Tenham certeza Na sua maioria Estão trabalhando Eu vejo aqui A participação Vejo E sempre repito Independente De siglas partidárias Eu poderia citar Aqui nes nomes Que trabalham Que trabalham Que honram O seu trabalho Então eu quero dizer Que a conduta Acho que tem que ser essa Eu repito Eu estou em outra frente Além da parlamentar Da minha função De parlamentar Na enfrentamento Eu estou na frente Dos profissionais De saúde Que também estão Enfrentando a pandemia E a cada momento As mensagens Que a gente recebe A cada momento Que nós temos Que discutir aqui Com vários colegas Porque A pandemia Está também De uma certa maneira Socializando O conhecimento Nós médicos Estamos Estamos discutindo Casos Com companheiros Que estão Em São Paulo Que estão Médicos Que estão Em Belo Horizonte De São Paulo Em outras cidades Para tentar Levar o melhor O mais digno Ao nosso paciente Para tentar Tirar ele Desse momento Então não é fácil A vida De quem está Enfrentando E não é fácil A vida De quem está Enfrentando De uma maneira Em uma outra Frente Ainda pior Que é aquele Que está cometido Pela patologia Pela doença Então que nós Possamos pensar Em cada um desses Em cada uma dessas E por último Caros companheiros E companheiras E ao povo mineiro Nós estamos Chegando Naquela etapa De discutir Um dos processos Que eu acho Mais fantásticos Na Assembleia Legislativa O PPAG Plano Plurianual De Ação Governamental Discutir A participação Popular Na escolha E na indicação De emendas A participação Popular Colocando o dedo A mão As suas ideias No orçamento Apesar Que cada ano Nós ficamos Tristes Com a execução E mesmo agora Mesmo com a pandemia Nós temos Muitas emendas De participação Popular Que podem ser Efetivadas Eu quero também Chamar a atenção Do governo do estado Para isso Emendas que vão Gerar emprego e renda Emendas que vão Diminuir As dificuldades As dores Do convívio Com a seca Emendas que podem Levar Um pouco De sustento A famílias A cultura A agricultura Familiar Então nós Podemos fazer Acho que o governo Do estado Tem como fazer Esse pagamento Isso não deixa De ser Enfrentamento A pandemia Parabenizar A Assembleia Parabenizar Essa casa Parabenizar Os técnicos Os consultores Que estão trabalhando E hoje ainda pela manhã Fizemos uma reunião De trabalho com eles Estão trabalhando Muito Em um novo formato E vai ter que ser Um formato Também de maneira Remota Mas que não Possa deixar A participação Popular A democracia Embaixa Que possa Efetuar Cada vez Mais E eu queria Aqui Convidar Todos os Deputados E deputadas Que também Possam dar Suas opiniões Como Nós possamos Fazer uma Participação Popular Na discussão Das emendas Participativas Do orçamento No PPAG Como nós Possamos Fazer isso De maneira Democrática De maneira Com muita E muita Participação Envolvendo Os conselhos Envolvendo As universidades Envolvendo Os institutos Federais Envolvendo A educação Envolvendo Assistência Social Envolvendo O terceiro Setor Fica aqui O convite Aos parlamentares Deputados E deputadas Que possam Dar essa Contribuição A comissão De participação Popular Para que nós Possamos Fazer cada vez Mais Um momento De participação Popular Com muita Democracia Já Que essa Casa É pioneira Nesse processo De participação Popular E acho Que agora Vai ser Ainda mais Pioneira Tentando Mesmo Com a Pandemia Não deixar O trabalho Diminuir A sua Participação Popular Um grande Abraço A todos Os deputados E deputadas Paz E bem Muito obrigada Deputado Doutor Jean Agora Passo A palavra A deputada Ana Paula Siquira Para o seu Pronunciamento Boa tarde Presidente Deputada Laura Serrana Na presidência Dessa Reunião Plenária De hoje É Muita alegria Vê-la Conduzindo Os trabalhos De hoje Cumprimento Que todas As minhas Colegas Deputadas Colegas Deputados Presentes Assessoria Da casa Assessoria Dos mandatos E todo O povo Mineiro Que nos Acompanha Nessa tarde Hoje eu Quero Tratar De Três Questões Aqui Uma Inevitável E nós Vamos fazer A discussão Dessa temática Durante ainda Um bom Tempo Na casa Espero que Nós possamos Utilizar De todo O tempo De todo O prazo Regimental Para aprofundar Na discussão Da reforma Da previdência Que foi apresentada Por esse governo Num momento De difícil Realização Dos plenos Debates Considerando A pandemia E nós Estamos trabalhando A discussão Da reforma Da previdência Ontem Na comissão De trabalho Previdência E assistência Social Foi feito Um amplo Debate Levamos Algumas horas Debatendo Vários Aspectos Dessa reforma E novamente Nós conseguimos Acompanhar Na audiência Manifestações Que apresentam A falta De transparência Do governo Em relação A questão Da reforma A argumentação Apresentada De que Essa é a única Reforma Que vai sanar Vai reduzir O déficit Fiscal Do estado Eu continuo Considerando Que não pode Ser as custas Do servidor E dos aposentados E das aposentadas Nós precisamos Realmente Que esse texto Seja revisto Pelo governo Não podemos Trabalhar Com essa Naturalidade Considerando Que os principais Prejudicados São os servidores E são Em sua grande Maioria Mulheres Então O debate De ontem Ele traz Mais uma vez Essa argumentação Esse ponto De vista Daqueles Que servem A esse estado Há anos Que coloca O estado Para funcionar Que faz A presença Junto com O cidadão E a cidadã Mineira E eu quero Trazer aqui Algumas colocações Como a colocação Por exemplo Da Antunieta Que carinhosamente Eu chamo de Tieta Que é lá Do Ipseng Que discutiu Aqui a questão Realmente Do MG Prev E ela coloca Com todas as suas Com toda a sua vivência Sua experiência De que Não há necessidade Da extinção Do Ipseng Porque o que está sendo proposto É a extinção Do Ipseng Ela lembrou Que Não está na hora De fazer Essa Essa extinção E sim De criar Mecanismos De fortalecer A estrutura Do Ipseng E nós Estávamos ontem Na escuta De uma pessoa Que vivencia A realidade Desse instituto Que é um instituto Tão importante Que atende A tantas mineiras E tantas mineiras Queria destacar Também A fala Do ex-presidente Do Ipseng João Diniz Que colocou Que não foi apresentado Nenhum Pálculo Autorial Que aponte As razões Da principal proposta E isso precisa Ser considerado Porque infelizmente Nós estamos Trabalhando Sem dados Concretos Estamos trabalhando Com as informações Que foram passadas Inclusive ontem Novamente Na audiência Na presença Do secretário De planejamento Que trouxe As suas colocações Trouxe as suas Apresentações Mas elas São mais do mesmo Não trazem Realmente A clareza Quero destacar Também A fala Dos De outros Presentes Que estavam aqui Representando Outros sindicatos Outras categorias Inclusive A Denise Romano Que trouxe Novamente A importância Do Instituto De Previdência Social Do Estado Ipseng Para os mais De 800 mil Servidores Beneficiários Do Estado Então Queria destacar Dizer Que nós devemos Aproveitar Que esse prazo Do governo federal Foi prorrogado Para o final De setembro Utilizar Todos os prazos Regimentais Da casa Coisa que não Estava sendo Observada No primeiro semestre E que nós Devemos Esgotar As discussões Ouvir amplamente A nossa população E dar Uma boa tratativa A essa proposta Mas Reintero Que a proposta Como ela está Ela penaliza Sim Os servidores E eu não tenho Concordância Com esse modelo Que é um modelo Que desrespeita As servidoras Os servidores Do Estado E que não vai Resolver O problema Do déficit Do Estado É cobrar Do servidor Uma responsabilidade Que não é dele Queria aproveitar E também destacar Que com a mesma Estranheza Com que eu manifestei Aqui a chegada Da reforma Da Previdência Com essa densidade Do texto Que foi inicialmente Apresentado Eu coloquei Em algumas reuniões Nossas Que eu considerava Isso uma tremenda Falta de sensibilidade Do governo Tratar Uma pauta Densa dessa Nesse momento De pandemia E reitero Essa minha Observação Nessa nova Atitude Do governo Em relação Ao Quilombo Campo Grande Que já foi citado Aqui hoje Também Nessa Ação De despejo Desconsiderando A vida Das pessoas Desconsiderando Esse momento Difícil Da pandemia Colocando em risco A vida De mais de 400 famílias E aí Eu quero destacar Aqui Enquanto Uma das coordenadoras Da frente parlamentar Em defesa Dos povos indígenas Quilombolas E demais comunidades Tradicionais E também Deputada Laura Como uma das coordenadoras Da frente parlamentar De defesa Dos direitos Da criança e do adolescente Não é possível Que um assunto Que está sendo tratado Há mais de 20 anos Não pudesse esperar Um momento Melhor Um momento Onde as pessoas Poderiam ter Uma indicação De onde ir Cuidar das suas crianças Cuidar das suas famílias Que elas estejam Passando por isso Em pleno momento De pandemia Num momento Em que não se tem Uma estrutura Organizada Para atender E também Eu acredito Que nós não podemos Permitir que o Estado Mais uma vez Use da força Para lidar Com alguma coisa Que é um impacto Direto na vida Das pessoas Isso é desrespeitoso É desumano E é sim Um atentado A tantas vidas Que estão ali em posse Sejam elas Homens Mulheres Mas principalmente Das crianças Que estão ali Expostas A uma situação Desumana Para finalizar Presidente Eu queria destacar aqui Que na sexta-feira Dia 7 de julho Que é o dia também Que se comemora O aniversário Da lei Maria da Penha Nós tivemos Sancionada A lei 23.680 Que originou-se Do projeto De lei 176 Um projeto De miotoria Que cria O banco De emprego Para mulheres Vítimas De violência Doméstica E considero Importante A sanção Dessa legislação Mas também Estou trabalhando Em parceria Com a CEDESI A regulamentação Desta lei Para que de fato Ela possa ser implementada Executada no Estado De forma a atender O seu princípio principal Que é Atender As mulheres Vítimas de violência Nós fizemos Algumas reuniões Já com a CEDESI Tratando esse assunto Tive hoje Uma reunião Com a secretária Do Estado Da mulher Do Distrito Federal Conhecendo O programa Que eles têm Já implementado Rodando De atendimento Ao banco De emprego Nessa natureza E tenho certeza Que Minas Gerais Poderá desenvolver Um Banco de emprego Inovador Priorizando De fato As mulheres Vítimas de violência Dando para elas Essa autonomia Tão necessária Para sair E quebrar Esse ciclo De violência Então Quero deixar Aqui com vocês O registro Agradecer A todos os parlamentares Que fizeram A votação Conosco Aprovando o projeto A sanção Que transforma E lei E dizer para a nossa população Que eu estou acompanhando De perto E construindo Conjuntamente Com a Secretaria De Desenvolvimento Social As estratégias Para que de fato Possamos atender Tantas mulheres Vítimas de violência Aqui no nosso Estado Muito obrigada Presidente Obrigada Colegas deputados E todo o povo mineiro Que nos acompanha Muito obrigada Deputada Ana Paula Siqueira É uma alegria Também Tê-la como colega Parlamentar Nessa casa Durante essa legislatura E o combate A violência Contra a mulher É uma pauta Importantíssima Que precisa gerar Resultados efetivos Para as mulheres A violência Contra nenhum ser humano Pode ser tolerada Ou permitida Passo a palavra agora Ao deputado Sargento Rodrigues Para o seu pronunciamento Lúcio de presidente Deputado Ana Paula Serrano Demais colegas Deputados e deputadas Eu queria Hoje Retomar O assunto Que ontem Foi objeto Aqui De diversas manifestações Inclusive De deputados E deputadas Do Partido dos Trabalhadores Do PSOL E do PCdoB Que vieram De forma Eu diria Atacando A instituição Polícia Militar Como se a Polícia Militar Ela tivesse condições De fazer Reforma Agrária Não é a Polícia Militar De Minas Gerais E nem Polícia Militar Nenhuma do país Que faz Reforma Agrária Aliás Este assunto É um assunto Para ser tratado A nível de governo Do Estado E da União Muito mais afeta As políticas públicas Da União Mas eu quero aqui Dizer que A crítica Que tem sido Asta Pelos deputados Que compõem Aqui a bancada Da oposição Especialmente A esquerda Aqui em Minas Gerais Devem lembrar Que a Polícia Militar Está cumprindo Ordem Judicial E uma ordem judicial De uma reintegração De posse Os proprietários Daquela empresa Que está instalada Na cidade de Campo do Meio Foram até o Poder Judiciário Respeitou Todo o devido processo legal Inclusive Com vários advogados Que advogaram Aqui para o MST O MST Cláudia Cristina Pereira Moreira Carlos Alberto Torezani Vanderson Lima Limas Oliveira Ou seja Todas essas pessoas Advogadas Estavam advogando Para Os Os invasores Então O MST Invadiu Uma terra Produtiva Uma propriedade Particular Os proprietários Foram ao Poder Judiciário E ao Poder Judiciário Requereram Na forma da lei Respeitaram O devido processo legal E o juiz Ao final da decisão O juiz Determinou Que A polícia militar Cumprisse A sua ordem judicial O juiz Roberto Apolinário De Castro O juiz De direito O juiz Da vara De Fundiária De conflito Fundiário Coletivo Rural Portanto Respeitando A decisão Judicial A polícia Militar É acionada Pelo Judiciário E aí Também acompanhado De oficiários Justiça Foram fazer A reintegração Na data De ontem E aqui A gente viu Várias Críticas Astro Falando que O Estado Estava ameaçando As famílias Muito pelo contrário Hoje nós recebemos Aqui Um documento Um pequeno relato De como Transcorreu Na data De hoje 13 de agosto Apenas Três casas Para serem Reintegradas Sendo que Antes da reintegração Há informações Que duas Desses imóveis Duas casas Não estavam Habitadas A primeira Casa Possui uma pessoa Considerada Como doente Mental Será a primeira A ser reintegrada Na data De hoje A segunda Possui um casal Que não morava No local Antes da reintegração A terceira Casa Possui um casal E um filho Menor Que não morava No local Antes da reintegração Vale acrescentar Que a operação Está sendo realizada Com diálogo E sem Qualquer tipo De violência Sendo totalmente Pacífica Sendo que Todas as reivindicações Dos ocupantes Estão sendo atendidas Na íntegra Tais como Os objetos Das famílias Estão sendo retirados Pelo pessoal Do movimento E utilizados também Os caminhões Do movimento A operação Tem sido Demorada Pois Pois a residência Passiva Por parte De alguns Ocupantes Sendo oferecido Todo o apoio Da prefeitura Para a realocação Das famílias Tais como Transporte Pagamento De aluguel E demais Despejos Olha aqui Pagamento De aluguel E demais Despejos Olha É bom que se lembre Que O esbulho Possessório É um crime Previsto Na realização Penal Brasileira Então essas pessoas Do movimento Do MST Cometeram Crime De esbulho Possessório Portanto Cometeram crime E na forma Da lei Já que Quando nós Todos nós Que operamos O direito Quando invocamos A expressão Estado Democrático Direito Esse Estado Impera-se a lei Então o juiz Cumpriu a lei Agora É mais fácil Atacar a instituição Polícia Militar Porque ninguém Aqui até agora Nenhum dos colegas Deputados e deputadas Criticaram duramente A decisão judicial A caneta Para determinar A integração De postos É do juiz E eu não vi Ontem mesmo Deputado Alain Serrano E demais colegas deputados A Defensoria Pública Infelizmente Mais uma vez A Defensoria Pública Do Estado Minas Gerais Empedrou um agravo De instrumento Numa tentativa De Não permitir E aqui Foi negado Ontem Na data de ontem Foi negado O agravo instrumento Dia 12 de agosto Pelo desembargador Amorim Siqueira Relatou Desse agravo instrumento Impetrado ontem Na nona vara cível Então o desembargador Determinou Que a Polícia Militar Com os oficiais De justiça Continue a reintegração De postos De forma pacífica Tranquila Agora É ordem judicial Tem que ser cumprida O fato de nós Estarmos no período Da pandemia Não significa Que o Estado Parou Que a Constituição Foi rasgada Que o direito de propriedade Foi julgado na lata de lixo Agora O que a gente mais Está aqui Perplexo Deputada Laura Serrano Perplexo É quando a gente Começa a descobrir Quem são os líderes Desse movimento Quem são os líderes Do MST Que invadiram Que cometeram Crime de invasão De propriedade particular Na cidade de Campo do Meio Então vamos lá Deputada Laura Serrano Estamos aqui Ocorrência De 2007 Ocorrência Da Polícia Militar Do ano de 2007 Que diz São Correns Invade Sabota Instalação de Indústria Comércio E Agricultura Autor Silvio Cardoso Rabelo É esse que estava Notado aqui no gabinete De um deputado Do PT 2007 Está aqui o BO 26-33-07 Senhor delegado Comparecemos no local Onde um grupo De estudantes Juntamente com os Integrantes do MST O movimento Do Ceiterna E o MAB Movimentos Atingidos De Pocor Barrage Invadiram Pré da administração Da companhia Vá do Rio Doce Que a liderança Dos manifestantes Qualificados Nesse BO Forçaram a porta Principal do prédio Quebraram Inclusive os vidros Dessa portaria Invadindo a força A dependência Dessa empresa Sendo os líderes Da invasão Estão aqui Mais uma vez Mais uma vez Silvio Cardoso Rabelo Silvio Cardoso Rabelo Um dos líderes Dessa invasão Em 2007 Esse boletim De ocorrência Boletim de ocorrência De 2017 O boletim Mais um Mais uma façanha Desse moço Compareceu Nesse quartel E na data De hoje A representante legal Da empresa Capia Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo Para relatar Que a empresa Copasa Presta bem atenção Aqui deputada Laura Serrano Que vossa excelência Não fique aí Tão perplexa Que os representantes Da Copasa Estaria desde A presente data Fazendo perfurações De poços artesianos Sem autorização Dos responsáveis legais Onde as terras Pertencem A massa palida Da Capia Localizada No terreno C06 Onde estão Os lírios Do movimento Sebastião Melia Martes E Silvio Cardoso Rabelo Sabe o que significa Isso deputada 2017 Governo do PT Aqui em Minas Gerais A empresa Copasa A empresa Que foi Para dentro De uma área Essa mesma área Hoje em campo Do meio Ter furando Poços artesianos Para aqueles Que praticaram O crime Desbulho Concessório Invadindo O local Então está aqui Essa ocorrência De 2017 2018 Mais uma ocorrência Silvio Cardoso Rabelo Silvio Cardoso Rabelo Mais uma ocorrência Na madrugada Do dia Do quarto Aproximadamente Quatro horas Da manhã Invadindo O terreno Da empresa CMC Minérios Minerita Exibindo Foixas Facões E outros objetos Que poderiam Ser utilizados Como armas Liderantes Do movimento Silvio Cardoso Rabelo E Cristóvão Melianes Da Silva Empresa CMC Minérios Minerita Mais uma invasão Por fim Esse moço Em 2018 Esse mesmo cidadão Silvio Cardoso Rabelo Foi flagrado Aqui numa blitz Aqui no centro Belo Horizonte Com o veículo Oficial do estado Minas Gerais Modelo Toyota Etios Condutor Silvio Cardoso Rabelo Com o veículo Oficial Membro Líder do MST Durante o governo Do PT Aqui em Minas Gerais Bom Parece que Não encerramos não Deputado Praticou Praticou aqui Pasmem 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 senhores e senhoras Que estão nos assistindo Nesse momento O MST Diz que está fazendo Reforma Agrária Com as famílias De baixa renda Com as famílias Que não tem terra Que não tem pra onde ir Que não tem como cultivar Esse moço Fazendo uma pesquisa Aqui no site Do DETRAN Nós encontramos Em nome de Silvio Cardoso Rabelo Um Fiat Uno Mili Economy O modelo Economy Silvio Cardoso Rabelo Ano 2009 Em 2009 Está aqui o veículo De sua propriedade Mais outro veículo Veículo Renault Sandero Veículo Renault Sandero 2020 2021 Silvio Cardoso Rabelo Esse é o cidadão Que é o Líria Do MST Em Campo do Meio Que cometeu O crime de esbulho Processório E que a gente Está vendo aí Com uma série de alarmes Eu quero aqui dizer Aos colegas deputados E deputadas O seguinte Olha Se falhou a educação Se falhou a saúde Se falhou a reforma agrária Se falhou O transporte coletivo Se falhou As políticas sociais O desenvolvimento regional Não acuse A polícia militar Porque ela não Ela não é governador Do Estado Não é a polícia militar Que é o governo do Estado Não é a União O governo do PT Passou 16 anos Sentados na cadeira Lá Da presidência Da República Por que que não tomou Todas as providências Por que que não resolveu Todos esses problemas Por que Porque no país Onde vivemos Vivemos no Estado Democrático De direito E no Estado Democrático de direito Deve interar-se a lei E mesmo assim Deputado Amaro Serrano Eles determinaram em 2017 Aqui no governo De Fernando Pimentel Do PT Que a Copasa Detrasse a uma área Invadida Invadida Para beneficiar Os crimes cometidos Pelo MST Para que eles pudessem Receber Poço artesiano Pago com dinheiro público Vou repetir Poço artesiano Poço artesiano Feito Pela Copasa Com dinheiro público Esse tipo de denúncia Eu vou exigir Do atual governo Porque se posso pedir Para fazer uma apuração séria E rigorosa No governo anterior Nós já sabemos Que não ia dar em nada Que a prova Copasa Recebeu ordem de alguém Alguém do governo Então nós vamos denunciar Vamos encaminhar isso O oficial Para o governador do Estado A controladoria Geral do Estado Ou seja Todos os órgãos De controle E fiscalização Para apurar Quem da Copasa Deu essa ordem Tem aqui as placas Dos caminhões Tem a data Tem tudo direitinho Por ano Poço artesiano Em terras Invadidas Pelo MST Então quero deixar claro A polícia militar Está cumprindo ordens De um juiz De uma vara Agrária Então ela está cumprindo ordens E segundo informações Do comando Da polícia militar Minas Gerais Toda reintegração Está sendo feita De forma pacífica Tranquila Estão dando a oportunidade De retirar os objetos Pessoais Estão sendo alocadas As famílias Lá na cidade Pela própria prefeitura Está sendo disponibilizado Transportes E até Até aluguel De imóvel A prefeitura Disponibilizou Para que eles pudessem Ser removidos Por ordem judicial Então é bom deixar claro Quem cometeu o crime De esbulho processório Foi os integrantes Do MST E esse moço Que eu citei o nome aqui Ele não é Uma pessoazinha Que está aí Com essa Com essa cara De anjo Para poder dizer Que está fazendo Justiça social Justiça social Com dois veículos Em seu nome Justiça social Dirigindo Embriagado Por duas vezes Processado Justiça social Utilizando veículo oficial Como que esse cidadão Estava com veículo oficial Pego aqui Apanhado Com um oblite Da polícia militar Em Belo Horizonte Então Essas denúncias Serão feitas Na comissão De segurança pública Formalmente Por esse deputado E eu tenho certeza Pela composição Da comissão Nós teremos Requerimentos aprovados E vamos acompanhar Porque até pouco tempo mesmo O senhor Silvio Rabelo Silvio Cardoso Rabelo Estava lotado Em um gabinete Aqui Na Assembleia Legislativa Em 2018 Denúncia que esse deputado fez Então Para que haja Justiça social Nós não podemos ter Líderes do MST Com esse perfil Com esse histórico criminal E Proprietário De dois veículos Mas O líder do MST Não é gente Que não tem terra Que precisa de terra Que precisa plantar Com dois veículos Um Fiat Uno 2009 2009 E um modelo Sandero 2020 2021 Então esses veículos Estão cadastrados Em nome dele Viu deputado Laura Então faço aqui Esse desabafo A polícia militar De Minas Gerais Está cumprindo ordem E está fazendo um trabalho Muito bem feito Porque está atendendo Inclusive As reivindicações Das lideranças do MST Em campo do bem Muito obrigado Obrigada Deputado Sargento Rodrigues E agora eu passo A palavra A deputada Andréia de Jesus Boa tarde Presidenta Fico muito feliz Em ver uma mulher Sentada nessa cadeira Até o tom Da voz É outro Deixa a gente Muito mais à vontade Parabéns Para a senhora Estar aí presente E estar cumprindo Esse papel Essa tarde Presidenta E colegas Deputados E deputadas Eu tenho uma história De luta Ao lado De pessoas Que Historicamente Não ocuparam Uma cadeira Nessa assembleia Então eu tenho Uma trajetória De luta Junto às ocupações Urbanas Pelo direito Direito à moradia Atuo pelo direito À cidade Direito à circulação Direito a um transporte Qualidade Então não tem Eu não poderia Me furtar Dessa tarde De mais uma vez Denunciar A situação Que está vivendo O quilombo Lá de Campo Grande E o ruim Que Ontem eu trouxe isso Tem um processo Histórico Que muitas vezes Foram apagados E invisibilizar A história Cumpre também Um papel Que é Deixar A única narrativa A narrativa Dos vencidos Escrever Sobre propriedade Sobre direitos Possessórios Sobre o direito O direito Uma linguagem Tão complicada E muitas vezes Com concentrada Na mão de homens Brancos Herdeiros Mas eu conheço O direito A partir dessa Dessa vivência De quem Olha no olho De quem Está hoje Vivendo E lutando Pela reforma agrária Lutando Por acesso A terra Que desde o processo Da abolição Da escravatura Com a primeira Lei de terra De 1850 Ficou concentrado Na mão daqueles Que nunca Nunca poderão Nessa vida Eles vão ter Que nascer Sete vidas Para comprovar Que são proprietários De terra Porque são herdeiros De capitanias Como muitos Gabinetes Nessa assembleia Aqui Eu quero trazer Que tem mais De 30 horas Que o povo Do quilombo Campo Grande Lá do campo Do meio Estão resistindo Contra a investida Do governador Romeu Zema Que é a autoridade Responsável Nesse momento E capaz De interromper Essa insanidade Essa barbárie Que no meio Da pandemia Tem tirado O sono Das pessoas E torturado Psicologicamente Que a presença Das autoridades Policiais Nesse momento É uma tortura Psicológica E ela faz isso Muito bem Não só nos despejos Mas nesse momento Ela está cumprindo Esse papel A segurança pública Não é o papel Da segurança pública Praticar Tortura psicológica Sobre as pessoas O uso de drone Com o uso abusivo Do poder Com o excesso De homens Que estão lá Nesse momento Pagos com dinheiro público Para proteger A propriedade Privada É esse o debate O governador Chegou até Anunciar ontem Que ia recuar Com as tropas E não aconteceu Isso Não soa Como uma tentativa De desmobilizar A sociedade As pessoas Que estão acompanhando Os agentes Direitos humanos Aqueles que protegem Quem precisa De proteção Nesse momento Porque estão Em situações De vulnerabilidade Nós não estamos falando De pessoas Que estão ocupando Se elas estão Em pé De bondade Com o proprietário Ou com aquele Que se diz proprietário Porque tem matérias Que a gente tem Acompanhado nos jornais Presidenta E colegas deputados De que é uma disputa Real Sobre Sobre aquela terra Por capitões Do mato E o pior de tudo Pessoas que estão Disputando O mercado De café Não cabe E a gente poderia Passar a tarde Toda aqui Para discutir As regras Processuais Para atuação Tanto da segurança Pública Como nos casos Que foram denunciados Aqui pelo colega Deputado Que me antecedeu Que existe Procedimentos E o primeiro Está na Constituição Que é o devido Processo legal Não cabe Criminalizar Nenhuma pessoa Apenas Por boletim De ocorrência Boletim de ocorrência É o processo Inicial De uma denúncia De uma queixa Isso tem que caminhar Depois por um processo E a condenação Em última instância É que esse sujeito Pode responder Por qualquer crime Que eventualmente Ele está sendo Responsabilizado Mas não cabe a mim Aqui Que eu já fiz Ao longo da minha vida Defender Quem defende A terra Quem defende A moradia Não é esse o papel Agora Mas de cobrar Inclusive Que durante a pandemia O governo do estado Com o número De mortes cotidianas Deveria estar Dedicando Todo o seu esforço Todo o seu saber Acumulado Porque é herdeiro Ele está no lugar Privilegiado Dentro da sociedade Precisa reconhecer Esse lugar Empresário Explorador Do trabalho Do terceiro Ele precisa Reconhecer Que nesse momento Tem trabalhadoras E trabalhadores Que estão ali E que estão fazendo Dão retorno social Para aquela terra Então, presidenta Quero também reforçar Que nesse momento É ilegítimo Discutir Reintegração De posse Porque o que está Sendo discutido Ali são Definições diárias Que nem sequer A mesa de diálogo Do seu governo Por exemplo Do governo Do Zema Tem um acordo Na mesa de diálogo Que não há certeza Quanto a área Que deveria ser Reintegrada Há uma confusão Que só beneficia Os latifundiários Porque já houve Desocupação De uma parte Da terra E esse debate Retoma No momento Em que o próprio Os próprios tribunais Foram orientados Nesse momento A suspender Os despejos Em época de pandemia Isso está escrito Na ONU Habitat Emitiu uma declaração Sobre a prevenção De despejos E remoções Durante a pandemia O Estado De Minas Gerais Está descumprindo isso Os tribunais De Minas Gerais Estão descumprindo isso O governador Zema Está descumprindo isso Quem deu ordem Para os policiais O Tribunal de Justiça Lá do Paraná Também tem um decreto Fundamentado Na decisão Da ONU Habitat De suspensão Itália Jair Bolsonaro por esse tipo de incentivo à barbárie não é o momento, não é necessário e não tem segurança jurídica o que esses policiais estão cumprindo nesse momento mas nós estamos aqui questionando mais do que nunca a atuação do governador Bolsonaro tinha até 9 de julho durante o Conselho de Direitos Humanos ele foi acusado de não estar agindo para impedir os despejos no meio da pandemia não obstante os diversos atos referidos demonstram que o judiciário detém a responsabilidade e a competência constitucional para promover esses atos necessários e é por isso que nós da Comissão de Direitos Humanos reunimos no início dessa semana com o terceiro presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse esforço coletivo para que esse protagonismo que não sai do omisso do governador Zema saia dos tribunais que a orientação saia dos tribunais esse momento da pandemia as pessoas precisam estar garantindo a vida e elas precisam estar no seu trabalho e esse território que está sendo discutido de esbulho processório eu fiz direito sou formada há sete anos entendo que esbulho processório é discutido no início do conflito nós estamos falando de um território que está há 20 anos um território que é remanescente de quilombolas eu queria saber qual é o título de proprietário que esse senhor que está questionando inclusive responsável por vários vários comércios internacionais ligado a pneus ligado a café assim comercializa o mundo está questionando a propriedade e chamar de esbulho processório falta de argumento jurídico que nem cabe aqui justificar não contratando esbulho processório tem 20 anos que essa terra está garantindo o pão garantindo trabalho e renda é a maior produtora de café orgânico do estado de Minas Gerais e ela está produzindo para o Brasil para fora é essa perseguição é essa um dos fundamentos que está sendo perseguida de estar questionando o monopólio e o controle do café que fica na mão desses herdeiros de capitania por fim presidente a PM tem o papel de cumprir ordem judicial ninguém está questionando isso mas para cumprir ela também deve observar os direitos humanos as orientações a proteção das crianças dos adolescentes dos idosos ter certeza absoluta de qual é os hectares qual é o tamanho da terra que deve ser é desapropriada reintegrada se esse é o debate os direitos humanos não podem ser efetivados sem negociação sem justiça sem ser capaz de ouvir e acompanhar todo o debate que durante há 20 anos vem sendo feito e questionando inclusive se aquela terra remanescente quilombola não foi sim apropriada eles sim os quilombolas que lá estiveram há mais de 250 anos que foram expropriados de sua terra isso tem que ser devolvido para a União se é dos quilombolas tem que ser devolvido para a União ocupar não é crime é um ato legítimo de desobediência civil o conflito civil de ordem possessória não é criminal não se trata não é caso de polícia quem ocupa quem faz garantir os direitos não pode turbar a posse e não cumpre que não cumpre a função social não podemos admitir que a luta justa e digna com as armas e com as e com a capacidade que nós negros e negras espoliados historicamente do direito a terra onde nós plantamos enquanto os outros comem isso jamais pode ser criminalizado e é por isso que eu estou aqui e estarei aqui com os meus para dizer em nome de todos esses que estão lá resistindo continue a resistir porque o direito tem que ouvir os dois lados e se a única forma de ser ouvido é resistindo é manifestando estarei ao lado desses que usam de instrumento legítimo para falar esbulho processório não cabe ser discutido depois de 20 anos de uma terra produtiva e produtiva na mão de mulheres mulheres camponesas que constroem um café não produz um café não só puro sem veneno mas também com muito afeto porque tudo que a gente produz aonde a gente pisa nasce capim é diferente do que os cavalos estão fazendo lá agora obrigada presidente essas são as minhas palavras obrigada deputada andréia de jesus também um prazer compartilhar essa legislatura com mais uma parlamentar aqui na assembleia e passo a palavra agora ao deputado virgílio guimarães muito obrigado presidenta Laura Serrano mas me soma ao desejo aí da andréia também de ver quem sabe já na próxima legislatura mulher participando da mesa uma decisão dessa nossa legislatura de deputados e quem sabe na próxima legislatura por alguma determinação constitucional que teria um dispositivo da constituição da nova deputada aliás de autoria da nova deputada Marília Campos estabelecendo a presença da mulher na mesa então parabéns pela condução que tem tido na casa e também aí mas quero eu também dar o meu ponto de vista a respeito dos acontecimentos que ora se desenrolam lá no município de Campo do Meio conheço muito o município de Campo do Meio conheço muito a questão que está posta eu quero antes de dizer eu quero esclarecer para todos inclusive para os membros aqui da área de segurança que eu pessoalmente eu sou tenho a medalha ao férias de tiradentes e não foi me conferindo essa comenda não foi no governo passado foi antes sempre fui um amigo da Polícia Militar de Minas um colaborador do Corpo de Bombeiros Militar também tem grandes amigos uma grande parceria inclusive parlamentar com a Polícia Civil do Estado tem várias pessoas co-religionários amigos sobretudo do Norte de Minas já colocamos emendas nisso tanto o deputado Paulo Guedes deputado Gabriel Guimarães também para equipar a Polícia Militar e a Polícia Civil e eu também na questão do Corpo de Bombeiros diversas vezes já tive essa iniciativa portanto eu me considero inteiramente à vontade para dizer que sou amigo das forças de segurança aqui não culpa a Polícia Militar de Minas que ela é bem treinada bem capacitada tem uma escola de formação que dá uma boa formação uma base de conhecimento jurídico e de cuidado operacional tem evidentemente como em todas as corporações em todas as profissões tem seus desvios pessoas que partilham de violência mas não se trata de nada de institucional nesse caso ela está lá concordo cumpriu a ordem judicial com cuidado espero que faz parte inclusive da sua formação da sua formação da escola de formação da própria polícia não se trata disso se trata eu conheço também só para esclarecer conheço o Silvio que é esse assessor é natural é comum que os assessores sejam eles e quem for participem dos movimentos sociais ele não é ele o ocupante são os trabalhadores rurais sem terra que lá estão não é o MST através de sua liderança nada disso tem a ver não está em julgamento aqui a figura do assessor do dirigente de um movimento social como é o MST não é isso que tem discussão não está em discussão a posição do ex-deputado Rogério Corrêa não é isso nada disso tem a ver conheço inclusive o Giovanni muitos acusam de ser o latifúntio conheço o Giovanni não é o latifúntio conheço a família dele conheço toda a família dele ser o nome das pessoas conheço esse conflito desde o início o Giovanni para quem não sabe é a pessoa do proprietário que está em litígio com os proprietários com os trabalhadores rurais eu quero chamar a atenção que é um assunto que merece uma solução negociada como muito bem foi feito no governo passado como muito bem foi feito e foi feito com participação não foi uma questão do governo Pimentel é uma questão que foi estabelecida com participação do Ministério Público uma solução negociada para um assunto que ele é histórico no Brasil não vamos discutir a propriedade como um bem absoluto como um direito que se sobrepõe a todos os demais essa ocupação homenageou o quilombo Campo Grande como bem lembrou a nobre deputada Andréa de Jesus foi maior do que do que o quilombo de Palmares ele existiu ocupou toda aquela região e foi esmagado foi massacrado em nome de que do direito da propriedade propriedade de quem sobre quem dos senhores escravos sobre seus escravos essa foi a expressão do direito de propriedade naquele momento o Brasil existe com a dimensão que existe pela ocupação que fez nós não ficamos singidos ali ao tratado de Torzesilhas que ia ligar mais ou menos a ilha de Marajó a a não sei Pelotas sei lá alguém o Chuí não sei no Rio Grande do Sul pegaria menos de um terço do Brasil atual porque que o Brasil ocupou fez o tratado de Torzesilhas fez a ocupação como? Produzindo trabalhando isso foi a história do Brasil depois veio o tratado de Madri o Alexandre Gusmão é um herói de estátua lá em Portugal no Brasil não sei se tem o irmão do aquele padre que inventou o balão que padro voador esqueci o nome dele é o mas o Bartolomeu Bartolomeu Gusmão é o enfim isso é a história a história do Brasil é essa é essa portanto a questão da ocupação que às vezes é uma violência às vezes a desocupação também é uma violência então mais do que nunca nesse caso nós temos nossos trabalhadores rurais produzindo eu conheço muito bem o projeto ali da usina de açúcar quando eles fizeram a ocupação não foi ocuparam a terra produtiva fizeram a ocupação de uma terra parada que havia projeto que havia ideia de recuperar um 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 terreno é complexo tem inclusive questões ambientais envolvidas tem tudo isso mas nada justifica uma ordem judicial extemporânea fora de hora e que também a sua execução e aí eu me refiro ao governo nada impede que essa execução seja feita com cuidado inclusive temporal pode-se aguardar sim por que não a safra está lá tem coisas recolhidas e não adianta pagar moruguel para um produtor rural esse produtor ele depende do que ele produz não adianta dar uma casa para retirar ele de lá tem que retirar para uma terra fazer negociação ou uma negociação quem sabe com incentivos creditícios e outras coisas que podem compensar e isso estava em andamento e foi interrompido de uma forma brusca por essa medida que me pareceu bastante intempestiva bastante intempestiva nesse sentido o que falo aqui é uma falta da compreensão social da falta da compreensão do papel que pode ter o Estado para resolver adequadamente os conflitos para resolver adequadamente os conflitos é isso que está em jogo nesse momento é claro que a pressão também que foi feita inclusive por parte da Assembleia também evitou de alguma maneira um conflito de proporções maiores não falo que só evitou que a polícia entrasse lá massacrando evitou também que houvesse uma reação dos ocupantes das lideranças que estão fora da ocupação mas que legitimamente participam dela através de que todos os movimentos sociais os movimentos organizados todos contam com seus apoiadores externos inclusive deputados inclusive deputados não tem ninguém aqui que não tem alguma relação externa com a Assembleia ninguém aqui é um legislador puro que veio aqui surgindo do nada surgindo de um ato celeste celestial para nos colocar aqui na condição de legislador não todos nós temos relações lá fora todos sem exceção todos nós portanto defendemos também segmentos da sociedade fora do quadro da Assembleia é natural que isso ocorra portanto a presença do MST lá é natural a presença de defensores da Polícia Militar aqui também é natural e isso só impõe que a Assembleia tenha uma atitude proativa no sentido de buscar essa solução nesse sentido eu vivo como intempestivo fora do momento a execução judicial ela não precisa ser instantânea ela pode ser inclusive um instrumento para gerar soluções para buscar um efeito equilibrado e que atenda não só o desejo mas também os direitos porque não os direitos dos trabalhadores também são que tem direitos direitos da vida direitos de produzir direitos de trabalhar e que nesse momento de excepcionalidade essa seria essa seria com muito mais razão com muito mais razão do que outras excepcionalidades a excepcionalidade para não ter um despejo de trabalhadores de suas terras então é nesse esse o sentido que eu ponho aqui portanto um ponto de vista que se tem algumas pessoas de um partido de outro partido que aliás os citados aqui não faço parte deles tiveram isso aquela atitude hostil talvez até caluniosa em relação à polícia militar lamento lamento repudir também mas nem por isso e faz mudar de opinião a respeito daquilo que deve ser adequadamente feito portanto o despejo a chamada reintegração tudo isso é extemporâneo fora de hora fora do contexto do momento e fora não é só desse momento fora do momento histórico de se buscar soluções do Brasil como estava sendo buscado corretamente no governo passado com a participação do Ministério Público do Judiciário e das diversas partes envolvidas eu queria portanto fazer esse registro de um ponto de vista fazer um insistir para que as partes todas envolvidas possam ter consciência do momento histórico que estamos e da responsabilidade social de cada um e de todos nós me incluo dentro disso e para encerrar eu até não imaginava que o meu o digamos o tema do meu pronunciamento fosse esse eu ia desenvolver um pouco mais as proposições que tenho e voltarei ao tema a respeito da criação de instrumentos de atração do investimento e de arrecadação saudável para o Estado de Minas Gerais no momento que estamos discutindo apenas o corte das despesas devemos buscar também com esse sentido do equilíbrio soluções para a reforma da Previdência mas seria inaceitável que junto com essas soluções concessões modificações respeitam os sindicatos que temos que fazer isso é indissociável a buscar fontes saudáveis para a retomada do crescimento que é o mais saudável de todos os instrumentos de requerimento fiscal e também de fontes saudáveis e robustas para abastecer os cofres públicos do Estado para exercer as funções para o qual ele foi criado e para o qual ele existe tenho dito aqui meu pensamento sobre os dois temas e o segundo voltarei na próxima semana Obrigada deputado Virgílio Guimarães e agora eu passo a palavra ao deputado Betão que disporá de dez minutos para o seu pronunciamento Obrigado presidenta me escuta bem presidente senhoras e senhores deputados eu queria repercutir aqui uma denúncia que eu recebi hoje que no meu entendimento é muito grave deputada Laura Serrano uma escola uma escola em pleno funcionamento foi demolida na manhã de hoje vou repetir uma escola que estava funcionando foi demolida na manhã de hoje e essa escola fica no quilombo Campo Grande tema dessa discussão que estamos fazendo aqui hoje é inimaginável numa situação que nós estamos vivendo durante essa pandemia que uma escola seja demolida pelas pessoas que estão reivindicando a posse de um terreno que há mais de 20 anos se encontra na mão das pessoas que ocuparam para produzir alimentos naquela região e que inclusive produzem café orgânico e é um dos maiores exportadores do estado de Minas Gerais é lamentável deputada ontem o governador anunciou a suspensão do despejo e apesar do anúncio que foi feito que a suspensão a ordem judicial para reintegração da pós-diária seria suspensa e que na nota o Zema falava que a PM iria prestar todo apoio técnico aos gestores da assistência social do município de Campo do Meio para atendimento às famílias mas o que eu recebi aqui foram áudios e vídeos das famílias falando que a polícia não está permitindo a entrada de água nem comida na área essa é uma situação que nós vamos procurar saber concretamente o que está acontecendo naquela situação o fato é que as famílias a ordem de despejo ela continua numa situação em que há mais de 20 anos se produz alimentos naquela área basta você fazer uma pesquisa Campo do Meio Quilombo Campo Grande no Google Maps e você vai ver toda a área que é cultivada o que não era feito antes porque essa é a história de todas as ocupações normalmente que ocorrem no Brasil se estava ontem aqui próximo a Jujifora antiga fazenda Fortaleza de Santana 4.600 hectares deputado 4.600 hectares são 4.600 campos de futebol que não tinha um pé de couve plantada esses latifúndios assim como esse do Campo do Meio normalmente eles já se encontram destinados a reforma agrária só que ele precisa de um empurrão porque senão o governo não faz e esse empurrão vem com as ocupações porque aí sim o INCRA vai procurar o proprietário para negociar chamam eles na comarca vão fazer tentar fazer um acordo talvez a história lá seja diversa mas o fato é que há 20 anos essas famílias ocupam produzem se alimentam vendem alimentam os municípios vizinhos as escolas a agricultura familiar alimenta as escolas com alimento saudável e o que nós estamos encontrando hoje é uma situação de total despreparo por parte desse governo que fala uma coisa na tarde de ontem e realiza outra coisa na manhã de hoje então esse esse quadro que existe em Campo do Meio não se trata de esbulho processório tem nada disso está lá ocupada estou produzindo uma vida inteira de famílias naquela região são crianças que nasceram naquela região já sobre essa forte ocupação e produção de alimentos e as pessoas quando tem esse sentimento já da posse da produção das suas casas das suas criações elas vão lutar até o final para poder se manter ali são o que os trabalhadores públicos os servidores públicos do estado de Minas Gerais estão fazendo deputado os servidores públicos do estado de Minas Gerais tem como propriedade hoje os seus direitos o seu direito à aposentadoria o seu direito aos triênios aos quinquênios e aí quando o governador tenta retirar esses direitos da mesma forma com os antigos proprietários daquela massa falida que está devendo milhões e milhões aos trabalhadores estão tentando fazer com as pessoas que ocuparam quando o governo tenta fazer isso os trabalhadores tanto da segurança pública quanto os trabalhadores civis vão se esforçar ao máximo para segurar e manter os seus direitos são situações análogas é isso que a gente precisa observar então ao invés de perder tempo observando o BO que não serve pra nada devia perder tempo ou ganhar tempo procurando saber da história daquele povo daquela ocupação do que que eles produzem lá pra onde que eles vendem esses produtos é isso que deveria ser feito pelos deputados né pra não chegar aqui e apresentar uma série de de boletins de ocorrência que não tem nenhuma relação com aquela situação que está sendo vivida por 450 famílias são 450 famílias deputada Laura Serrana que estão sendo despejadas em meio a uma pandemia né então nós deputados deputadas não podemos ficar calados frente a essa situação já basta covardia do governador Romeu Zema com a reforma da previdência que foi lançada sobre essa rebréia legislativa em meio a pandemia basta de covardia do governo Romeu Zema e de despejar essas famílias essas 450 famílias nesse momento de pandemia e não garantir a elas essa produção que é feita há mais de 20 anos que ela tome posse realmente dessa dessa produção né da ocupação desse local obrigado presidente obrigada deputado Betão deputado André então se ele quer fazer o último três minutos gostaria de perguntar ao deputado André Quintão se gostaria de fazer uso da palavra nesses três minutos restantes como deputado André Quintão não está presente na sala a gente vai passar para a próxima etapa não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações e estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa ao plenário que foi recebida nessa reunião a mensagem número 93 de 2020 encaminhando o requerimento ordinário número 886 de 2020 que solicita a retirada de tramitação do projeto de lei número 2136 de 2020 bem como encaminhando o projeto de lei número 2141 de 2020 que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor da unidade orçamentária procuradoria geral de justiça do ministério público do estado de minas gerais agora agora leitura dos requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 886 de 2020 do governador do estado solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2136 de 2020 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno a presidência informa ao plenário que nos termos do item 2.5 do acordo de líderes publicado no diário do legislativo de 21 de março de 2020 foram aprovados conclusivamente pela mesa da assembleia os seguintes requerimentos requerimento números 5794 a 5798 5821 5823 a 5832 5869 e 5982 da comissão de participação popular requerimento número 5882 de 2020 do deputado sargento rodrigues requerimentos número 5895 a 5901 5914 5915 6008 6010 e 6011 de 2020 da comissão extraordinária pró ferrovias mineiras requerimento número 5924 de 2020 da comissão extraordinária de turismo e gastronomia requerimento número 6082 de 2020 do deputado bosco requerimentos números 6119 6124 e 6125 de 2020 do deputado elismar prado requerimentos número 6621 de 2020 do deputado betão publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 18 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou direto do plenário da assembleia